Se você quiser, você pode colocar esse cavalo se você quiser. Não, o peão você não perde pelo seguinte, o peão está na diagonal com o outro, o seu peão está guardado. Eu não seria louco de querer comer o peão e ser comido pelo outro. Ah, tá, entendi. Você sabe qual é o problema? Ah, não, entendi. Eu estou com um negócio na mente de pular a casa, é isso mesmo. A gente toma um lugar. Você pode escolher, ou você põe um... Você colocando o peão na frente, é até bom que você ataca a minha rainha. Eu sou obrigado a sair com a rainha daí, porque eu não sou louco de ser comido pelo peão. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, vamos lá. Ou pode tirar o rei também, se você quiser. Então, aí, eu já não tenho como... Então, no xadrez, o mais fácil é você entregar um peão de lambuja. Entrega um peão e aí arma a outra jogada. Uma arma poderosa que você tem. Você pode fazer uma jogada, você dá um peão para o outro e come, o outro vai e come. Aí você já vem com o outro lá de trás e pimbe, pega uma pedra grande. Grande. Peão por peão não é vantagem. Não é vantagem. Vem teu peão por peão, é... Você está trocando figurinha. Às vezes é vantagem, dependendo da situação. Às vezes você precisa limpar a área para sair com uma pedra que está trancada. Aí você troca figurinha, é bom. Aí dá uma liberação. Você precisa saber da intenção do outro. Você fala, não, o outro quer se livrar. Aí você não come. Não, não, depois para eu comer, eu não vou comer. Ele está querendo se livrar do buraco lá. Entendeu? Aí eu vou ser obrigado a sair com a minha rainha daqui, ó. Certo. Porque senão... Eu saio daqui e venho para cá, ó. Tem cabelera, né? Não tem. Não tem. Marina, cheguei em casa quase oito horas. E aí ele já arrumou uma casa de caboclo para você ali, ó. Do da vó. Estava tudo parado. São Miguel, arrependo que eu não fui de... Percebe o que eu estou explicando para ele? E aí ele já arrumou uma pedra de caboclo para você ir pegando as manhas, né? Peguei lá... E aí ele vai para qualquer lado. E aí ele vai para qualquer lado. Então aqui no caso, se eu te dou o peão, você perde a raiva. Se você me der o peão, por que eu pego a mãe? Um monte de gente desceu. Ah, não. Toda hora o pessoal... Eu não posso... Eu tenho que comer seu peão. Você me der o peão aqui, coma com esse peão. Se eu quiser comer, eu posso não comer em reto. Ah, você não é obrigada a comer? Não sou obrigada a comer. Ah, entendi. Não é igual a dama que você é obrigada a comer. Eu nem imaginei que era total do dia dos pais, que era você e o São Miguel estava... Você é obrigada a cobrir, só que nem o rei. Ele foi no cheque, você é obrigada a cobrir o cheque, ou comer a pedra que dá cheque, ou sair com o rei dali. Essa semana ele não comentei com ele. Onde estava esse cavalo que estava aqui? Ah, cavalo... Aí você jogou... Você fez um movimento de bicho. Isso aqui chama-se figura pregada. Por que figura pregada? Porque eu joguei o meu bispo aqui. Mas eu posso jogar o meu bispo aqui? Não posso. Seu bispo não pode. 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 Você é bom estar aqui. Você é bom parar isso aqui. Ah, os cubinhos. Eu vou desmanchar, eu quero ver fazer isso aqui. Montar novamente. Ixi, aí é ruim. Cubo mágico. Isso aí é problema, viu? Isso aí. Então, mas aqui eu posso pegar minha... Deixa ele aí. Isso aí é diversão para nós, hein? Se você jogar essa torrinha aqui... Você pode comer? Eu posso comer para todo. Eu vou estar trocando o bispo por todo. É vantagem porque a torre é mais valiosa. Eu até trocaria. Porque depois de ser pior, eu me comeria. Mas seria vantagem para mim. Eu estou no menor maior. Mas eu posso fechar aqui. Eu não posso fechar. Eu joguei... Eu simplesmente joguei meu bispo por quê? Não sei se você viu a intenção. Ah, meu Deus. Chama-se figura pregada pelo seguinte. Estou confundindo. O seu cavalo daqui... Você me dá um jeito. Você não pode. Porque você vai entrar em jeito. Você não pode tirar o seu cavalo aí. É isso que chama-se figura pregada. Eu preguei o seu cavalo aí. Mas eu posso, eu posso... Você pode mudar o rei do lugar, se você quiser. Então, mas se você... Se você comer meu cavalo, a sua... A sua torre. O cavalo é mais importante que a torre. Se eu comer teu cavalo, o teu peão defenda. O que eu falo é tirar o cavalo pra jogar. Você fala que eu jogo alguma... E tem a rainha aqui. Você falou que eu vou comer a rainha. Eu falo, não. Você entrou em cheque agora. Você não pode comer. Não pode comer. Eu entendo. Por isso que a figura está pregada. Então eu... Eu mantenho ele aqui pra não tomar um cheque aqui, né? Exato. Aí não sei. Aí vai de você. Não é cômodo você ficar com figura pregada. Porque se você precisar do seu cavalo... Eu posso jogar uma... Minha rainha aqui, ó. Você não vai poder... Aí, tiozinho. Tá vendo? Mas quem sabe, sabe, né? Ficar com figura pregada. Aí, vai na mulher agora. Quebra o rebolado dela. Ficar com figura pregada. Seja cavalo, seja tudo, seja o que for. Seja a rainha.